Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Em seis anos, o programa Mais Alimentos já beneficiou 700 mil famílias de agricultores familiares. Investimento chega a mais de 28 bilhões de reais. Estudantes já podem consultar o número de vagas no Sisu por cidade, instituição ou curso. Petrobras bate recorde mensal de produção do diesel S10, combustível que polui menos e melhora o desempenho dos veículos. E ainda, ministro da Cultura assume e diz que vai priorizar a modernização da lei de direitos autorais. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!